Boa tarde, boa tarde para quem for chegando. Bem-vindos de volta ao Coda, nesse período despertino. Eu vou acompanhar aqui vocês entrando na sala, esperar uns minutinhos aí para todo mundo se arrumar com os fones, se ajeitar na cadeira, o pessoal ir conectando também. A gente já começa o tutorial com a Ana Paula Gomes. Obrigado. Boa tarde para quem chegou agora, não conversei ainda. A gente está esperando só alguns minutinhos para todo mundo se conectar no Zoom, se preparar e a gente já dá início ao workshop de hoje. Obrigado. 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 Muito bem. se posicionar, abrir e ir se concentrando. Tá bom, então boa tarde todo mundo, vou começar me apresentando aqui rapidinho. Eu me chamo Mário Sérgio, eu faço parte do time da Openology Brasil, estou próximo da escola de dados, mas eu faço parte do programa de inovação cívica, que a gente usa ciência de dados para inovação cívica na Openology Brasil, é uma das frentes assim como a escola de dados, junto com a Ariane Alves, a gente faz a liderança do programa. Então estou aqui hoje para fazer papel de host e contribuir com vocês para esse workshop de hoje. Então quinta-feira, dia 5 de novembro, hoje a gente tem o workshop de Ana Paula Gomes, então, querido diário, hoje eu tornei um diário oficial acessível, esse é o tutorial, muito obrigado pela presença de todo mundo. Essa atividade é parte do programa da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA BR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Openology Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Iniciativa. Bom, eu queria dar alguns avisos para vocês antes da gente começar também. As perguntas vocês podem enviar aqui pelo Zoom, tem um ícone Q e comercial A aí embaixo, no inferior direito de vocês. Vocês podem fazer perguntas por ali, o chat também está disponível, vocês podem fazer comentários e a gente também vai se comunicar com vocês por ali. mas vocês podem fazer as perguntas, né, utilizando esse recurso Q e A, né, questions e answers, provavelmente, abreviação, e esse recurso do Zoom. Também o vídeo vai ficar disponível, o vídeo desse workshop vai ficar disponível, a Openology deve disponibilizar a plataforma em até 72 horas. muito bem, quem está aqui também com a gente, além da Ana Paula Gomes, que vai trazer os conhecimentos aí de coleta de informações de diário com vocês, a gente tem a Marília, que está aqui também de co-host, ela também vai ajudar a gente nos chats aí, então, toda atenção aí para vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pelo tempo de vocês, por estarem no Coda. Vou passar a palavra agora para a Ana Paula, e vou fechar a minha câmera também para vocês focarem nela aí, ela deve compartilhar a tela, e estaremos por aqui. Ana, por gentileza. Obrigada, Mário. Gente, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, eu preparei alguns slides, esses slides servem só para a gente manter um roteiro, do que vai ser feito, mas esse workshop vai ser bem prático, eu planejei ele de maneira interativa, então, eu vou pedir para vocês compartilharem algumas coisas no chat, pedir para vocês abrirem alguns links e por aí vai. Se vocês tiverem qualquer dúvida, postem suas perguntas no Q&A, se tiverem alguma observação interessante também, usem o chat, e é isso. Vou compartilhar aqui minha tela. Ups. Pronto. Um minutinho. Beleza. Bom, espero que todo mundo esteja vendo minha tela. Hoje, esse workshop, ele vai ser sobre como tornar diários oficiais acessíveis. Vocês já conhecem o projeto Querido Diário, a esse ponto, que é um projeto da Open Knowledge Brasil e da comunidade, que visa disponibilizar diários oficiais do Brasil inteiro. Eu vou ficar olhando para o slide e tentando olhar para vocês também. Mas, antes disso, eu queria dar um pouco de contexto para vocês, de quem sou eu. Eu sou a Ana Paula Gomes, sou fundadora do Dados Aberto de Feira. O Dados Aberto de Feira é uma iniciativa que surgiu no finalzinho do ano passado e que visa fomentar a transparência e a abertura dos dados no município de Feira de Santana, interior da Bahia, de onde eu sou. Bom, no Dados Aberto de Feira, a gente também faz raspagem de dados. Eu vou explicar para vocês em um minuto o que é, caso alguém não esteja familiarizado ainda. E a gente tenta reunir bases de dados do município, um lugar onde os cidadãos possam buscar esses dados de maneira mais fácil. Que é um objetivo similar ao que o Querido Diário faz. centraliza esses dados para que depois possam ser feitas análises, buscas, etc. Bom, eu sou contribuidora de alguns projetos OpenSense. Um deles é o Querido Diário. Eu contribuo esporadicamente, mas já contribuí para outros da Open Knowledge, como o Sarenata de Amor. E sou mantenedora do Model Bakery, que é uma biblioteca para testes do Framework Jungle. Eu sou embaixadora de inovação cívica da Open Knowledge Brasil. Sou engenheira de software e mestre em ciência da computação. Esse é o meu site, caso alguém queira ver algum blog post técnico. Lá, o último texto que eu escrevi é sobre como contribuir para o Querido Diário. Então, tem alguns links e algumas dicas para contribuição também. Bom, como eu falei com vocês no início, a gente vai fazer um passo a passo de como contribuir para o Querido Diário. Eu tenho que dizer que, no início, pode ser um pouco estressante trabalhar com raspagem de dados, porque você nunca sabe o que você vai encontrar do outro lado, com a página que você escolher. possa ser que seja um código super gostosinho de raspar, possa ser que seja totalmente aleatório, sem nenhum padrão, com um padrão muito esquisito. Então, eu peço para vocês que tenham um pouco de paciência com esse tema. Mas o ponto principal que eu quero trazer para vocês hoje é como eu faço para poder contribuir para qualquer diário oficial. Eu contribuí com o Spider para a cidade de Feira de Santana. E toda vez que eu quero contribuir com algum outro Spider, como é que eu faço? É isso que a gente vai caminhar hoje. Tipo, tentando mostrar para vocês como encontrar informação, como explorar, qual a página que vocês estão querendo raspar, e por aí vai. Então, isso vai cobrir também. Como contribuir para o censo, o censo que a Open Knowledge criou para poder mapear quais são as páginas dos diários oficiais, explorar o diário oficial que vocês escolherem para trabalhar hoje, entender como o projeto está estruturado, o código dele, quais são os padrões do framework, e preparando vocês também para a primeira contribuição, que é como abrir um pull request. Bom, aqui a gente vai começar a nossa primeira parte prática, que é vocês escolherem um diário para raspar. Então, a primeira pergunta para esse passo é, a cidade que você quer elaborar já está no censo? Então, a gente vai olhar aqui agora o site do censo da Open Knowledge Brasil. Esse site aqui é onde tem o mapeamento dos diários oficiais das cidades do Brasil. São mais de 5.500 cidades. Então, aqui vocês podem contribuir com esse mapeamento, certo? Vocês podem vir aqui, por exemplo, e selecionar o município. Por exemplo, vou escolher aqui o município aleatório, Afuá, no Paraná. Não, no Paraná não, no Pará. Eu posso dizer aqui, existe uma fonte de publicação disponível online? Eu posso dizer, sei lá, sim. Então, vão aparecer outras opções aqui. Qual a data do arquivo mais antigo disponível online? Qual o formato dos arquivos? Aqui eu vou tentar reproduzir como eu faço. Eu venho nessa parte aqui, digamos que eu quero contribuir dando informações sobre Afuá no Pará. Então, vem Afuá para Diário Oficial. Bom, aqui a gente tem um site da Prefeitura, aqui a gente tem um diário oficial. Vamos clicar aqui para ver o que a gente encontra. Bom, a gente encontrou aqui um PDF, certo? E aqui, esse PDF, ele está aqui nesse domínio. Então, vamos entrar aqui nesse domínio, que parece ser o oficial da cidade, para ver se a gente encontra. Onde que fica isso? Atos oficiais. Está com cara de ser aqui, né? Então, concursos públicos, decretos, portarias. Esses três tópicos aqui, eles são tópicos que deveriam estar no diário oficial. Então, eu vou assumir que atos oficiais aqui é a página que eu estou procurando. Gente, eu nunca entrei nesse site aqui, então, eu estou realmente caminhando como eu faria para poder encontrar um diário oficial, uma página de diário oficial. Aqui tem ditais, contratos, licitações, últimas publicações, convite de licitação, portaria, portaria de setembro. Então, como vocês podem ver aqui, está meio bagunçado, né? Não tem um lugar específico para atos oficiais. Vamos clicar aqui, categoria atos oficiais. Vamos ver se a gente tem mais sorte. Bom, aqui está parecendo que está melhor, né? Então, a gente tem aqui portarias, decretos. Beleza, vamos clicar aqui em decretos. Interessante. Os decretos aqui estão em uma página, ao invés de estar aqui. Eu cliquei aqui em um decreto. e aqui a gente tem os decretos. Bom, digamos que, depois de um tempo, eu confirmei que, realmente, essa página aqui é a página do diário oficial de AFOA. Certo? Eu não vou inserir esse aqui, porque eu ainda não tenho certeza que é ela mesma. Mas é que eu diria. Olha, a data mais antiga que eu encontrei disponível nesse ato oficial aqui, vamos ver aqui quando é que a gente consegue. Foi, caramba, abril. 5 de abril de 1990. Então, eu vou chegar lá, vou botar, ó. 5 de abril de 1990. Qual o formato dos arquivos? HTML, PDF? Acho que eu colocaria aqui PDF, mas eu acho que é um PDF imagem. Vamos confirmar. É um PDF imagem, ó. Eu estou tentando selecionar aqui o texto e não consigo. Então, significa que é uma imagem. Então, aqui eu colocaria PDF imagem. Aí, outra informação que a gente tem que passar. Informe uma fonte de publicação de arquivos. URL do portal público principal que disponibiliza o diário. Então, a gente pode botar aqui o nosso atos oficiais. Então, clicar em enviar. Bom, a primeira tarefa para vocês vai ser cadastrar uma cidade nesse mapeamento, certo? Então, vocês podem ou cadastrar essa cidade ou então encontrar uma cidade que vocês estejam interessados em raspar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Uma coisa que é importante que eu não coloquei nos slides é o seguinte. A minha primeira contribuição para o querido diário foi a minha cidade natal. Então, para mim, foi muito divertido porque eu passei a entender como funciona o diário oficial da minha cidade, quais são as informações que tem lá, onde eu posso ir para encontrar informações tanto sobre transparência quanto... Tanto... Tanto... Tanto sobre transparência quanto sobre diários oficiais. Então, uma dica que eu dou é tentem encontrar uma cidade que vocês tenham uma conexão ou que vocês acham que seria muito massa para as pessoas terem acesso às informações que vão ter no diário delas. isso vai ajudar vocês a ter motivação para poder continuar contribuindo. Então, aqui também, na página do censo, vocês podem acompanhar o mapeamento, como é que está rolando. Por exemplo, eu sou nordestina e o meu objetivo é fazer com que o máximo de cidades da Bahia estejam presentes no mapeamento. Então, se você olhar, as minhas contribuições geralmente são para cidades baianas. Então, eu posso vir aqui no Nordeste, eu posso olhar quais são as cidades que já têm cadastrado. Olha que página bonita esse pessoal fez, gente. E aqui eu vejo, no Nordeste, tem 6,13%. E aqui também, acho que tem aqui o estado, posso clicar aqui em Bahia. Bahia tem quase 16% das cidades mapeadas. E eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, Amélia Rodrigues, que é a cidade que eu escolhi para explorar hoje. E aqui a gente tem a página de Amélia Rodrigues. Então, eu queria que vocês encontrassem uma página de diário oficial que vocês queiram contribuir hoje e postassem aí no nosso chat, que eu vou escolher algumas para a gente explorar aqui. Beleza? Eu só preciso abrir o chat aqui. Opa, acho que agora vai. Talvez não. Pronto, agora eu consigo ver o chat aqui, só um minutinho. Massa. Eu vou... Vamos lá, eu vou pegar aqui Araçatuba, São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Araçatuba. Massa. Já encontramos aqui diário oficial de Araçatuba. Uma coisa que é bem interessante é que se vocês observarem um domínio aqui em cima, não sei se está muito pequeno, se tiver vocês, me avisem. Vocês podem ver que aqui a gente tem um domínio, certo? Que é genérico. Atenção. Esse domínio é genérico, então, imprensaoficialmunicipal.com.br barra Araçatuba. Desculpa, gente. Isso aqui já é uma dica que várias cidades podem estar usando essa mesma ferramenta. Então, tem um risco grande de vocês conseguirem contribuir com diversas cidades diferentes escrevendo o código uma vez, digamos. Então, aqui a gente tem os diários de Araçatuba. Vamos clicar aqui para ver como é que é o formato dele. Beleza, é um PDF, é uma imagem. massa. Mas aqui, ó, a gente já consegue selecionar. Show de bola. Vamos ver mais diários diferentes. Pacajus do Ceará? É isso mesmo? Vamos lá. Aqui a gente já tem um formato diferente. Assim, vocês podem notar que o problema que o querido diário está tentando resolver, que é, você tem várias cidades diferentes, mais de 5 mil cidades no Brasil, e essas 5 mil cidades, elas provavelmente estão usando sistemas muito diferentes. Então, a gente precisa tornar isso um formato que seja comum a todos para que as pessoas possam buscar em um lugar só e fazer suas análises. Vou abrir só mais um aqui e eu vou deixar aberto para a gente explorar mais o próximo passo. Bom, Associação Matogrossense dos Municípios. Ah, agora entendi que é um só, né? Para todos os municípios. Interessante. Olha aí. muito massa. Eu vou voltar para esse site daqui a pouco. Tá, beleza. Digamos que até aqui vocês já escolheram uma cidade, certo? Então, espero que todo mundo tenha uma cidade que queira contribuir. Então, a gente colocou no censo ou então já está no censo? Beleza, a gente tem agora uma segunda etapa que é já existe um spider no repositório? Então, a gente vai lá no repositório do querido diário, a gente vai na pasta data collection, gazete e pastinha spiders. Aqui vocês vão encontrar todos os diários oficiais que já foram raspados pelo projeto. então, por exemplo, no caso de Vazegrande e Mato Grosso. Vamos ver se já está aqui. Ó, Mato Grosso a gente vai ter a associação dos municípios. Então, deixa eu conferir. Associação dos municípios. Deixa eu ver se é o mesmo que mandou aqui. Não. A gente tem a associação dos municípios aqui de Mato Grosso e Cuiabá. Então, tem que ver só se Vazegrande não está aqui nessa associação de municípios. Mas, se não, a gente cria um novo spoiler. Vamos lá, vamos ver mais. Vacajus, Ceará. Ceará tem associação de municípios e Fortaleza. Vamos ver essa associação de municípios. Quais são os que tem aqui? Associação de municípios. Nossa, que difícil, né? Bom, não consigo ver de maneira rápida aqui quais são os municípios que estão aqui, esses são todos. Então, eu tenho que clicar no como funciona a lei de diário oficial. mas, beleza, a gente já, digamos que a gente já verificou aqui quais são os municípios que tem, que não tem, e a gente não encontrou o spider que a gente queria aqui. Beleza, significa que não está no repositório principal, mas a gente ainda precisa verificar em mais dois outros lugares. O primeiro lugar são os pull requests, porque pode ser que seja um trabalho em andamento, alguma coisa do tipo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, Belém. Tem dois pull requests fechados aqui para Belém. Então, aqui a gente tem, add spider for Belém do Pará. Então, significa que ele já, que ele já existe. Vamos ver outras cidades. Piraju. Piraju. Ó, Piraju não está aqui. Piraju pertence a São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Piraju está nos spiders. Seguindo essa mesma estrutura, data collection, gazette e spiders. Então, São Paulo, a gente vai buscar por sp, underscore, e aqui a gente vê todos os dias de São Paulo. Vamos lá, Piraju. Piraju. Não, não tem? Não, tem pirascado. Piraju não. Então, Piraju não está lá. A gente não encontrou Piraju nos spiders, não encontrou Piraju no pull request. Então, significa que não está pronto e nem tem o trabalho em andamento. Mas, talvez tenha alguém trabalhando nisso. Então, a gente vai aqui em issues e a gente vai escrever aqui Piraju. Beleza, não tem aqui. Então, qual é o próximo passo depois que a gente identifica uma cidade que ela ainda não foi raspada, não teve seu diário oficial raspado e não tem nenhuma menção a ela no diário? Vocês vão clicar em new issue aqui. Vocês vão dizer, eu quero trabalhar nessa cidade. Por que isso é importante? porque às vezes uma pessoa pode estar querendo contribuir na mesma cidade que você e às vezes você vai, tipo, passar um tempão codando aquilo e outra pessoa vai na sua frente e abre o pull request. E aí, nesse caso, você acaba perdendo o seu tempo, né? Para esse workshop, eu estou trabalhando na cidade de Amélia Rodrigues, que é uma cidade perto de Feira de Santana. Então, aqui, eu abri uma issue dizendo, eu gostaria de trabalhar nessa cidade. E aí, eu botei aqui o link, bonitinho, e disse que eu queria trabalhar nessa issue. Beleza? Aí, vocês podem fazer mais ou menos a mesma coisa com a cidade que vocês querem trabalhar. Sempre seguindo esse passo de verificar se o spider já existe, verificar se tem por request abertos e verificar se tem alguma issue. Beleza. Esse aqui seria o primeiro passo. Vocês não precisam fazer tudo isso agora, porque a gente, né, vai tentar aproveitar, a partir de agora, melhor o tempo para focar em código, mas quando vocês quiserem, talvez depois desse workshop, ou depois quando vocês estiverem revisitando as anotações e tal, é importante vocês cadastrarem a issue, sinalizando que vocês já estão trabalhando nisso. Beleza. E quais são os pré-requisitos de código? Até pouco tempo atrás, até, na verdade, dois dias atrás, esse projeto precisava do Docker e do Docker Compose para rodar. Só que agora não é mais necessário. Então, talvez vocês tenham visto o blog post que a gente escreveu ou no site do Coda, mas não tem problema. ficou ainda mais fácil, na verdade, de contribuir criando virtual environment. O que a gente precisa? A gente precisa do Python 3.6, a gente precisa criar um virtual environment, que é rodando esse comando aqui no terminal. E o que esse comando faz? Ele fala para o Python, para poder usar o módulo Venve, que é de virtual environment, criar um virtual environment com esse nome aqui. Bom, e para que a gente precisa um virtual environment? A gente precisa dele para poder isolar as dependências. Às vezes, quando você está trabalhando em vários projetos diferentes, é comum que esses projetos tenham dependências diferentes. Às vezes, você vai trabalhar em dois projetos, por exemplo, que usam o Scrapy, que é a ferramenta que a gente vai usar hoje. Às vezes, uma está fixa a versão na 2.0 e outra está na 2.5. E aí, você tenta usar um recurso da 2.5 no projeto que está usando na 2.0. Isso pode trazer alguns problemas. Ou você abre um pull request, por exemplo, e não pode mediar isso para a produção porque você usou alguma funcionalidade que ainda não estava disponível na 2.0 e por aí vai. Então, a gente cria esse virtual environment e ativa ele com esse segundo comando para poder isolar essas dependências e deixar o nosso ambiente o mais fiel possível. E a gente instala as dependências. Então, aqui, por exemplo, eu já estou com o meu virtual environment ativado. Vou aumentar um pouquinho a minha letra aqui. Então, você iria fazer Python-m, venv, e aqui você coloca o nome. O meu, por exemplo, chama .venv, que é o do... sugerido pelo projeto, mas você pode colocar outro nome. Só tem que lembrar que você vai precisar de source, nome que você usou do ventre, aqui, barra bin, barra ativar. Certo? E a partir daí, a gente está pronto para poder instalar as dependências. Para a gente instalar as dependências, a gente vai entrar na pasta data collection, vai rodar o pip install traço r requirements.txt, a gente vai dizer para o pip, para ele instalar todas as dependências que tiverem dentro desse arquivo, e a gente vai rodar o comando scrapi.list para poder verificar que está tudo funcionando. Bom, se vocês notarem, aqui na raiz do projeto, que é onde eu estou, querido diário, o nosso arquivo de dependências, ele não está aqui, ele está dentro da pasta data collection, então não esqueçam de entrar lá, porque o nosso projeto scrapi, ele está lá dentro. E isso é bem importante, porque às vezes você pode estar tentando executar seu spider da raiz do projeto, e ele vai dizer, tipo, não, eu não conheço nenhum projeto chamado scrapi. E, na verdade, você tem que rodar dentro de data collection. Então, você entra aqui, instala as dependências, e aqui com pipistal requirement, e fica por lá mesmo, para poder, não ter nenhum problema na hora de executar os spiders. E, gente, até aí, tudo bem? É muito estranho ficar falando sozinha, sem olhar o rosto das pessoas. Então, só preciso que vocês salem no chat se está tudo certo, tem alguma dúvida. Beleza? falando que está tudo certo. Show. Massa, bom demais, vamos nessa. Bom, eu já tenho as minhas dependências instaladas aqui, então, eu não vou passar por isso agora, porque pode demorar um pouquinho, e eu acho melhor a gente aproveitar esse tempo falando dos truques do Scrapi. Então, aqui, a gente vai rodar esse comando Scrapi.mist, e ele vai listar todos os spiders que tem disponível. Na verdade, eu pulei um ponto bem importante, né, que eu acabei esquecendo de falar. O Scrapi, ele é um framework para raspagem de dados, que a gente comumente chama de scrapper. E essa raspagem de dados nada mais é do que meio que simular o comportamento de um ser humano. Então, por exemplo, eu vou, eu quero, eu quero raspar dados do Google, digamos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, ele é um programa de computador que vai lá, ele, tipo, como o nome já diz, né, um spider, uma aranha, ele vai lá, tipo, sai varrendo por ali e tal, e coleta todas essas informações e a gente pode dizer o que fazer com essas informações. O Scrapi, hoje, é um dos frameworks que são mais completos para raspagem de dados. Por quê? Quando você está raspando dados, não é simplesmente criar um programa para poder ficar acessando o site. Tem vários mecanismos que são usados pelos sites para poder impedir esse tipo de raspagem, porque, se feito de maneira irresponsável, pode fazer como eu e derrubar um portal da transparência. Mas, no meu caso, foi sem querer, gente, eu prometo. E aí, tem algumas coisas que as ferramentas precisam ter, como o Scrapi tem, que ajudam a evitar esse tipo de problema. Por exemplo, o cache. Em dados abertos de feira, a gente usa o cache com 24 horas de duração. Então, significa que se eu tentar raspar um site e ele foi lá, fez um request, ele vai pegar, vai gravar o resultado dessa request e toda vez, durante as próximas 24 horas que eu ficar tentando fazer isso, ele vai pegar simplesmente os dados da primeira request que eu fiz. Ele vai armazenar isso nos arquivos locais e eu não vou fazer essa requisição direta no servidor que eu estou tentando crawllear. Tem outras coisas também, como ficar sentindo o tempo de resposta do servidor para ver se a gente acelera o número de requisições ou a gente diminui eles um pouco e por aí vai. É um excelente framework, mas às vezes ele pode ser um pouco complicado, porque para ter todo esse aparato, ele precisa estar em certa estrutura. E aí eu quero passar um pouco para vocês dos macetes na hora de desenvolver com o Scrapi. Bom, voltando aqui para o terminal, se a gente digitar Scrapi aqui, ele vai mostrar todos os comandos disponíveis. A máquina está um pouco lenta. Beleza. E aqui tem alguns que são bem interessantes, por exemplo, crawl. A gente vai usar Scrapi, espaço, crawl, quando a gente for rodar o nosso Spyder. a gente vai usar, por exemplo, o RunSpider, quando a gente quiser rodar o nosso Spyder, só que apontando para um arquivo .python, ao invés do nome mesmo que a gente vai dar para o Spyder. A gente tem também o Shell, que é para quando a gente for explorar o site, que a gente vai vai crawllear e por aí vai. Tá? Vamos ver qual é o próximo passo aqui nos slides. Bom, ops, hora da ação agora. Agora é a hora de vocês brilharem aí de onde quer que vocês estejam. Para você contribuir para o querido diário, basta ir aqui no repositório GitHub e vocês vão clicar aqui em Fork no canto superior direito. Certo? E aí ele vai perguntar, no meu caso, ele vai dizer que eu já forquei aqui o querido diário, mas ele vai perguntar se vocês querem que forque esse em uma organização diferente ou para o usuário de vocês. O Fork nada mais é do que copiar esse projeto para o seu usuário. E por que a gente precisa copiar? Porque a gente vai fazer essas modificações, a gente vai executar esse código e depois que a gente estiver com ele pronto, ele simplesmente, a gente vai simplesmente mandar da nossa cópia para o repositório original. Aí, aqui eu tenho o meu Fork dele. Ops, ele apareceu aqui que eu tenho um Fork, tá vendo? Ana Paula Gomes barra querido diário. Vou para o meu Fork agora. Aqui está dizendo que eu estou dois comites atrás do repositório principal, então significa que eu estou com a minha base desatualizada, mas aqui eu já tenho uma branch para a cidade de Amélia Rodrigues, que é a cidade que eu vou criar junto com vocês um Spider hoje. Agora aqui, quando eu mudei a branch, ele já mostrou aqui que essa branch está 10 comites na frente do repositório da OKFN, então significa que eu coloquei coisas aqui. Então, beleza, é aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar no nosso Fork. Aí vocês vão, fizeram o Fork, beleza, vai aqui e clona esse repositório. Vocês vão pegar e copiar aqui, SSH, eu estou assumindo que vocês já tem um Git todo, Git barra GitHub todo configurado aí na máquina de vocês. Vocês vão copiar esse aqui e vão executar no terminal de vocês, git espaço clone espaço esse endereço aqui. Tá? E aí, beleza, ele vai fazer o download do Fork de vocês. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como conferir se está tudo certo. Vem aqui, git, ops, git, remote, traço, V. No meu caso, eu tenho o da OKFN, que eu uso para ficar só pegando as informações e atualizando minha branch, mas eu tenho aqui o meu Fork, como remote. Tá? Então, quando vocês fizerem o clone aí na máquina de vocês, vocês devem ver esse endereço com git remote traço V. Beleza. O que mais? Depois que vocês fizeram isso, agora a gente vai começar a brincadeira para poder, vamos confirmar que os passos que a gente fez anteriormente de instalar as dependências, criar o virtual environment e tudo estão certinho, de acordo com o guia que tem no repositório da OKFN. Eu vou voltar lá no repositório original, que deve estar mais atualizada, a documentação. E aqui tem essa seção Development Environment, que é um passo a passo de como configurar o repositório de vocês localmente. então aqui foi mais ou menos o passo a passo que eu tinha guiado vocês antes, criar o virtual environment, ativar, não esqueça de ativar o virtual environment, entrar na pasta Data Collection e depois instalar os requirements. Beleza? Tendo isso aqui, vocês já estão prontos para poder começar a explorar o diário oficial que vocês escolheram. Aqui também depois vocês podem ver como contribuir no guia de contribuição. mas a gente deve voltar para isso mais para o final. Bom, já temos o diário, já configuramos o nosso ambiente, então agora é a hora mais legal, que é a hora da ação. A gente explorar um site e ver como é que ele funciona. Como é que faz para a gente cralear ele. aqui eu vou abrir o site do diário oficial de Amélia Rodrigues. Beleza, cidade de Amélia Rodrigues, tem esse últimos diários aqui, aqui eles têm um PDF já direto ao ponto, está bem organizadinho até, tem data, número da edição, abrindo o diário oficial, deixa eu abrir aqui para a gente ver se é isso mesmo, diário oficial do executivo, show de bola. Vamos continuar a ver aqui. Bom, mas tem um problema aqui, essa página, ela só vai de 4 de novembro até 22 de setembro, e eu preciso de um jeito de pegar todos os diários oficiais. então, o que a gente pode fazer? Tem esse pesquisar meio esquisito aqui, mas é só palavra-chave, filtros, por data aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Ah, beleza, aqui a gente tem últimos diários e a gente tem diários anteriores, olha que interessante, e aqui nesses diários anteriores, a gente tem todos desde janeiro de 2015. Então, aqui a gente já pode assumir que o mais antigo é janeiro de 2015. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Olha só, para fazer raspagem de dados é muito importante ter atenção aos detalhes e tentar olhar o máximo possível todas as possibilidades. Se a gente fosse pegar e, por exemplo, usar a abordagem da página anterior que era de ficar clicando ali e mandando uma data, talvez fosse mais lento, mais custoso, menos intuitivo, não sei. Só implementando os dois, de fato, para saber. Mas você tem que pensar que tem que ser fácil para você entender como humano como fazer o passo a passo para raspar essa informação. E aqui, uma coisa que eu percebi, um detalhe, é aqui na URL. A gente tem o endereço do diário oficial, a gente tem o ano e a gente tem o mês. Vamos ver se a gente pode brincar com isso aqui. Vamos lá, sei lá, 2018, mês 7. Bom, funciona. Júri de 2018. Júri de 2020. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente já tem uma informação valiosíssima para a nossa implementação. A gente tem a data mais antiga. Lembrem que no censo vocês têm que colocar qual é a data mais antiga. A gente vai precisar para colocar no código também. E a gente sabe agora que a gente pode ficar mudando a URL e pegar mês ao mês. Olha que coisa maravilhosa. Fantástico. Então, aqui a gente tem os diários. e a gente também tem um botão aqui, publicações mais antigas. Então, esse aqui é o botão que a gente vai precisar clicar com o nosso crawler para ele pegar e ficar mudando. Tudo isso, assim, já tem quase metade do tempo desse workshop e eu ainda não abri o código, mas tipo, não se preocupem. Tudo isso é muito importante porque a gente vai ter que reproduzir exatamente esse mesmo comportamento na hora de implementar. Beleza. Tudo certo? A gente já tem uma página que a gente quer crawlear. Vamos por partes. A primeira coisa que a gente vai fazer é explorar essa página, certo? Como é que a gente vai explorar essa página? Tem duas maneiras. A gente precisa, por exemplo, da edição do diário oficial, certo? A gente precisa pegar esse labelzinho aqui, eu preciso de 1601, 1600, 1597, eu preciso da data também e principalmente eu preciso desse link porque na hora que eu clicar aqui ele vai redirecionar para essa página e é esse o PDF que eu estou atrás, eu quero salvar esse PDF. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro entender como é que a gente explora essa página aqui agora com o Scrapi. vamos copiar esse link aqui, eu vou colar aqui no chat caso vocês queiram ir explorando junto comigo também. Eu vou aqui Scrapi espaço shell e boto a URL, beleza? O que que ele vai fazer? Ele vai acessar essa URL e vai abrir o shell para mim. Assim a gente vai poder interagir com essa página e fazer os nossos testes. Por quê? Porque agora é a hora que a gente vai pegar e vai esse é o momento mais importante, por incrível que pareça. A gente precisa entender como está a estrutura de cada elemento HTML que a gente vai raspar. Porque depois a gente só vai traduzir isso em código. E se a gente não sabe isso, a gente não sabe nada. Nosso spider não vai ficar pronto, não adianta. Então aqui ele abriu para a gente esse shell e aqui ele já está dizendo o que que tem disponível para a gente poder fazer. E o mais importante aqui é o objeto response que é esse carinha aqui. Vamos lá. Então a gente vai explorar ele. Response. Beleza. Aqui ele está dizendo que o código retornou 200, o status code. Então significa que deu ok, está tudo certo, show de bola. Então aqui a gente vai, vamos ver primeiro o que que tem dentro desse response. Então esse comando aqui é o do python que ele vai pegar e vai expor todos os métodos e atributos que estão disponíveis dentro dessa parada. Beleza. Então aqui, por exemplo, a gente tem response. deixa eu ver uma coisa interessante aqui. Body. Caramba, o que que é isso? Isso aqui nada mais é do que todo código que a gente acabou de ver lá. Isso aqui é o código, não está bonitinho. Por exemplo, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas tem aqui, pesquisa anterior 2017. Vamos ver se esse negócio está falando a verdade. Não sei se a gente está acessando isso aqui. Então ele vai pegar, vai carregar tudo para a gente e a gente vai poder ficar explorando isso. E a gente vai pegar e vai identificar cada informação que a gente precisa para criar o spider e depois a gente vai juntar tudo isso no nosso spider. Bom, então outra coisa super importante agora é as ferramentas do desenvolvedor do seu browser. Você vai pegar, por exemplo, eu quero identificar exatamente as edições. Como é que a gente faz? A gente vai clicar aqui com o botão direito em cima do elemento que a gente quer. a gente vai clicar em inspecionar e aí ele vai abrir esse console aqui ou embaixo ou do lado. Beleza? Eu estou usando o Chrome aqui, mas é muito parecido em qualquer outra ferramenta. Só um minutinho aqui. Beleza. bom, estou checando aqui o chat. Tranquilo. Então, aqui, quando a gente clica em inspecionar, o que tem aqui para a gente? A gente tem o link. Esse link interessa a gente porque a gente precisa dizer para o Scrapar e seguir esse link depois. Lembrando sempre que a gente vai reproduzir o comportamento humano. E o comportamento humano é eu entro no site, eu identifico o diário oficial que eu quero, eu clico naquele diário oficial, eu procuro o PDF e eu salvo o link para aquele PDF. Show de bola. Então, aqui a gente precisa desse cara aqui. E aqui a gente também precisa desse texto que é a edição. Está vendo? Esse textinho aqui. E como é que a gente pode fazer então para a gente poder encontrar isso? Agora, coisa super importante também. Tudo é importante, né? A gente pode fazer response ponto. Tem duas formas da gente poder raspar essas informações. A gente pode usar o expert ou a gente pode usar o response ponto CSS. Eu, particularmente, gosto de usar mais o CSS porque é mais legal de ler, mas a sintaxe é mais fluida, mas fica a critério de cada um. E aí aqui eu vou pegar usando CSS, por exemplo, eu já sei que aqui é um link, certo? Eu tenho aqui, ó, essa parada está dentro de um artigo, que está dentro de um header, que está dentro de um H2, que está dentro de um A, o meu âncora aqui. Mas vamos tentar achar só a âncora, por exemplo. Vamos ver o que retorna nessa âncora. Vamos ver. Ó, retornou um monte de coisa. Vamos usar o lembre Python aqui para ver qual o tamanho. 116 links. É, fica um pouco difícil, né? Então, a gente tem que pegar e encontrar elementos aqui que a gente consiga usar como identificador único. Mas não é bem único porque ele se repete aqui várias vezes, ó. Tem quantos aqui? Tem 10 edições do diário por página. Então, por exemplo, a gente tem aqui o H2 Title Post, por exemplo. Não sei se consigo aumentar aqui para mostrar. Beleza. A gente tem aqui H2 e tem a Class Title Post. Vamos ver se a gente consegue combinar isso aqui para pegar todos os links que estão dentro desse H2. Vamos lá. Tentativa número 2 agora. Eu vou dizer aqui para ele. eu estou procurando o H2 que tem uma classe chamada Title Post. Então, a gente usa ponto classe, nome do elemento, ponto, nome da classe. E eu quero uma âncora. Beleza, já reduziu aqui o negócio. Então, show de bola. Vamos ver o tamanho. 10. Então, deu 10. Então, a gente estava procurando 10 edições, 10 elementos de edição. Então, significa que a gente está no caminho certo. Então, aqui, beleza, mas eu quero só o link. Como é que eu faço? 2 pontos, 2 pontos, atributo, e aqui dentro dos parênteses eu vou dizer qual é o atributo que eu quero. Ah, Ana, mas ainda está meio esquisito. Está mesmo. porque aqui ele está retornando uma lista dos objetos que são retornados do Scrapy. Então, se a gente quiser montar consultas em cima disso aqui, beleza. Mas digamos que a gente só quer ver os links mesmo. Não quero ficar vendo um objeto, não. Então, a gente vai usar o .stract para poder extrair. Espera aí que eu vou mostrar para vocês melhor. Eu vou usar aqui o from.pprint do import pprint do Python. para ele imprimir de maneira bonitinha. Olha aí, sucesso. A gente conseguiu aqui pegar os links desse diário. Por que isso é relevante? Porque a gente precisa reproduzir os passos que o Mono iria fazer. Então, a gente vai precisar disso aqui. Beleza. A gente já tem os links, mas a gente precisa do texto, aquele textinho que está dentro da âncora. Então, aqui, ao invés de usar atributo, a gente pode usar text. Show! Agora, aqui, a gente já tem os números da edição. Beleza? Olha só, não é simples ficar fazendo esse negócio, porque cada site tem uma estrutura diferente. E eu não vou mentir para vocês, eu sempre tenho que ficar fazendo várias buscas no Stack Overflow, porque eu preciso encontrar maneiras muito loucas para poder fazer esse negócio funcionar. Então, não fique desanimado se você se bater em uma situação onde você não está conseguindo extrair o objeto certo, etc. Uma vez, eu tive que pegar e raspar o valor de um campo a URL de um botão e esse botão só aparecia quando tinha aquela URL. Então, eu tinha que verificar se tinha um ícone do botão para poder, então, tentar fazer essa extração. E para isso foram várias idas no Stack Overflow. Então, não se preocupe, é completamente natural se sentir um pouco perdido. ou perdido nessa hora. Beleza, a gente tem o link, a gente tem a edição. O que mais que a gente precisa? A gente precisa disso aqui, publicações mais antigas. Por quê? Porque a gente precisa da paginação. Nesse caso aqui, no mês de julho, teve mais do que 10 publicações do Diário Oficial. Então, aqui, a gente tem mais páginas. Ops, publicações mais antigas. A gente continua clicando e quando chega na última, não sei se deu para perceber aí, mas quando chega na última, ele não tem mais o botão publicações mais antigas, só publicações mais novas. Então, significa que o botão de paginação que a gente vai seguir vai ser esse. Então, a gente vai ficar clicando para ele ficar buscando. Beleza? Então, aqui, por exemplo, seria, vamos botar aqui no mais novas, porque o botão sumiu. O que isso vai significar no nosso Spyder? Significa que quando ele estiver entrando em cada página, para entender qual é o critério de parada, ele vai ter que pegar e tentar encontrar o botão publicações mais antigas. se não existe mais, significa que as páginas acabaram e então ele pode continuar para o próximo mês, certo? Então, aqui, eu vou fazer um exemplo com o Expert para vocês verem e depois eu vou mostrar um macete de como encontrar esses botões. Tá, vamos lá, então. response.expert e aí ele já tem uma sintaxe completamente diferente do CSS. eu vou começar aqui dizendo que procurem nas coisas que tiver por aí, não procura do início não, porque a gente poderia dizer que nem uma rejex, procura no início da estrutura HTML, não, nesse caso aqui eu estou dizendo, procurem qualquer coisa que tivesse essa estrutura que vai vir a seguir, aí eu vou dizer que é uma âncora e eu vou dizer que eu quero só o que contiver contiver é o que tem contém um texto muito interessante chamado publicações mais antigas ver se essas as estão certas fechar o parêntese beleza ops deu erro aqui deixa eu conferir o que deu errado ah não fechei o cochete aqui muita atenção nisso viu gente aqui no ar na âncora eu abri um cochete para dizer qual era o critério e não fechei pronto deu certo então aqui eu tenho um único botão publicações mais antigas porque é verdade a nossa se vocês quiserem conferir a url que vocês estão vocês podem fazer response. a nossa url aqui é a página inicial do mês de julho de 2020 então ele só tem um botão publicações mais antigas beleza mas o que que eu quero com publicações mais antigas eu quero o link para poder seguir então a gente vai botar aqui barra e a gente vai colocar um arroba href beleza você vê que ele sempre retorna uma lista de coisas mas o escorpar ele tem um método chamado extract first para esses casos e aí você pode simplesmente pegar só o primeiro pronto aqui a gente tem o link que é da próxima página então 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 aqui ó a gente já tem uma url que a gente vai pedir para escrapar e seguir beleza bom aqui eu só vou deixar lado a lado os comandos para vocês verem a diferença do CSS para esse aqui é o CSS e esse aqui é o extra beleza beleza dúvidas até agora não acho que não tá daqui a pouco não vai sobrar nem o Mário Sérgio aqui nesse workshop é a didática tá ótima massa valeu então vamos continuar é aqui nesse caso do publicações mais antigas por exemplo é tem uma forma que pode facilitar a descoberta desse CSS path do CSS ou do XPath que é a gente clica aqui com o botão direito e inspecionar de novo vamos abrir aqui e em cima do elemento que a gente quer do exato elemento que a gente quer a gente clica de novo com o botão direito beleza e aí a gente vai aqui em copiar o meu tá aqui em inglês mas acho que vocês conseguem encontrar fácil e aqui tem várias opções que são interessantes pra gente aqui você vai ter copy selector que é o CSS do nosso do nosso response e o XPath então por exemplo se a gente der um copy selector aqui vamos ver o que ele mostra vou apagar aqui ó ele mostra o caminho pra cá então você vê aqui ó nav previous tá aqui div .nav previous a gente tem uma div a gente tem um nav aqui o elemento nav e a gente tem um main em algum lugar aqui aqui a gente tem uma main tá vendo que começa com essa hashtag aqui pra sinalizar que é um id a gente pode simplesmente copiar e colar isso aqui lá no ScorpPy não acho que não vai funcionar mas vamos testar response .css funcionou vamos ver se a gente consegue aqui beleza funcionou mas o meu ponto é nem sempre isso funciona tá e aqui outro ponto que é importante é que você não precisa desse sinal de maior que às vezes ele vai funcionar exatamente tipo às vezes não vai funcionar sem esse sem esse sinal de maior que e vai deixar mais fácil de de ler com menos caracteres também certo se não funcionar não significa que tá errado que você não consegue extrair e pra isso você pode usar o response .body pra tentar ver se tá aqui mesmo o elemento que você quer que você quer raspar beleza certo vamos avançar então o tempo tá passando muito rápido então esse copiar aqui copiar o XPath por exemplo vai ajudar vocês na hora de identificar o elemento que vocês precisam beleza pra poder caminhar no HTML beleza já exploramos aqui e agora a gente vai criar o nosso arquivo pronto digamos que a gente já reuniu todas as informações que a gente precisa e estamos prontos pra poder escrever o nosso spider beleza a gente vai nessa pasta data collections gazet spiders e a gente vai criar um spider lá e ele vai ter essa carinha aqui que vocês estão vendo ele vai precisar de ter herdar essa base gazet spider que já é uma classe que foi criada pelo pessoal do projeto que já tem algumas informações importantes lá então você não precisa se preocupar por agora a gente vai precisar do territory id que é o código do IBGE dessa cidade no arquivo não no repositório tem um arquivo chamado cities.md e lá tem um link pra uma página no wikipedia onde tem todas as cidades e todos os códigos do IBGE então aqui prazer poder falar ourofino minas gerais ourofino pronto esse aqui é o código do IBGE então você vai copiar esse código aqui e colar no spider de ourofino beleza a gente precisa dizer um nome esse nome aqui ele segue um padrão vai ser a sigla do estado underscore e o nome da cidade lembrando que tudo em minúscula eu tinha falado com vocês logo no início que tem um comando chamado scrappy crawl esse vai ser o nome que a gente vai passar pra esse comando na hora de executar o nosso spider lembrando que nesse caso aqui por uma coincidência vai ser o mesmo nome do arquivo .py que a gente vai criar mas pode não ser beleza allow domains esse aqui os domínios que o scrappy está autorizado a crawl lear caso você tenha alguma restrição e ele geralmente vai ser o mesmo da url de start a gente por exemplo esse domínio aqui ele é sem esse protocolo sem http sem https sem nenhum subdomínio então vai ser assim mesmo seco e o start urls é uma lista mesmo que seja uma lista de um elemento só é uma lista então a gente vai pegar e vai passar como o primeiro aqui mas digamos por exemplo que como no nosso caso a gente precisa criar dinamicamente a lista de todos os meses e anos que e anos que o que o scrappy vai ter que crawl lear então a gente vai usar o start url só que a gente vai usar um método para poder retornar essa lista beleza tá perguntas tem perguntas eu tô vendo os comentários aqui mas Mário se for se for importante você você me fala para a gente responder agora ou no final bom e Ana eu só até respondi ali a a a a pergunta que foi do Paulo que ele falou é e qual código do território para o quiser brincar com o Diário Oficial da União da Imprensa Nacional eu tava explicando que no escopo do Diário hoje focando apenas nos municípios seria outra estrutura se a gente um dia quiser colocar os diários dos estados também do governo federal mas hoje é mais os territórios dos municípios isso isso mesmo beleza gente eu nem acredito já já tá quase no final quase tá mas vamos lá o que a gente precisa de obrigatório pra criar um spider a gente precisa da data de início a gente precisa do território id que já mostrei pra vocês como pegar o start requests vai ser esse método que vai gerar a lista de requisições caso você precise e tem um outro método importante que é o parse ou os callbacks que é depois que a gente inicia as requests o scrap vai lá beleza acessar as urls que você pediu e aí acontece que agora ele vai falar e agora eu vou pra onde então a gente passa o método callback que significa quando você chegar lá e acessar essa url por exemplo do mês 7 ano 2020 eu quero que você vá pra esse método e aí esse método passa e ele vai falar beleza deixa comigo vou pegar todos os links das edições e eu vou mandar pra você e aí linka com outro callback que é o método que vai acessar página a página do do diário oficial diário oficial não das edições e outra classe importante é a request que é às vezes vocês vão se bater com algum com algum diário oficial que vai requerer diferentes formas de acessar por exemplo às vezes vai ser um que vai precisar enviar um formulário então você vai usar o form requests mas pra maioria dos casos é o request mesmo certo eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco a gente volta nesse mas vou mostrar pra vocês aqui um spider bom beleza vou meter aqui ó aqui a gente está no repositório do querido diário certo na nossa faixinha local beleza eu quero contribuir pra uma cidade chamada Itaparica na verdade é uma ilha lá na Bahia então eu vou aqui em data collection eu clico em gazet aqui e eu tenho aqui a faixinha spiders então eu vou clicar nessa faixinha spiders bom aqui não tem Itaparica né entre os spiders da Bahia então eu vou simplesmente criar you file bahia itaparica .py beleza o meu arquivo tá aqui lembrando gente que tem um padrão pra os nomes desses arquivos tá é a sigla do estado underscore e o nome da cidade separado por underscore tudo em minúsculo beleza bom o que eu faço agora que eu tenho esse esse Itaparica eu vou pegar eu vou criar uma classe né eu vou criar uma classe e vou dar o nome pra pra essa classe do meu spider que vai ser o nome do estado o nome da cidade Itaparica spider e vou herdar aqui do do spider do do squarepile só vim da minha squarepile quanto spider beleza aqui é a estruturinha básica da classe que a gente vai precisar passando todos aqueles aqueles atributos que a gente tinha conversado mas eu vou pular aqui pra Amélia Rodrigues que eu tinha usado os exemplos pra vocês ela deve se parecer mais ou menos com isso aqui os itens básicos né a gente precisa de um nome que é o mesmo do arquivo pra esse projeto a gente precisa dos domínios que são permitidos então a gente vai dizer que é o próprio domínio que a gente está começando aqui a gente precisa dizer qual é a data de início então por exemplo aqui ele está com o primeiro de janeiro porque eu estava rodando os testes mas a gente já viu que é 2015 na verdade o início a gente tem um território id e aqui a gente tem uma url base tá mas está faltando alguma coisa aqui né isso é porque eu tinha percebido que vários spiders pertencem a esse imprensa oficial aqui mas agora só para a gente seguir todo o processo que eu segui eu vou mostrar para vocês como seria criar do zero aqui a gente vai herdar do basic gadget spider que é a classe base que todos os spiders precisam herdar certo e a gente vai precisar dizer quando é que como é que ele pega e começa os requests tá esses requests eles vão ser a página as páginas para poder o scrap e acessar e começar o trabalho se a gente tiver que entrar e navegar por outras páginas não tem problema a gente vai dizer num passo depois aqui como vocês podem ver eu criei uma url base que é um padrão lembra que lá a gente tinha o nome essa url aqui e tinha 2020 barra mês então o que que eu vou fazer eu vou dizer pro scrapile eu quero que você inicie as requests buscando todos os meses e todos os anos a partir da data de início pra mim então ele vai pegar esse método aqui ele é responsável por gerar todos os links entre 1º de janeiro de 2015 e a data atual beleza então ele vai simplesmente fazer 2015 janeiro 2015 fevereiro 2015 março e por aí vai aqui eu já tenho esse metodozinho pronto então mostra pra vocês aqui ele pronto e aqui ele nada ele faz essa quantia né a data atual ela é menor do que a data de hoje a data atual aqui no caso é a data que a gente tá iniciando e aí a cada iteração ele vai aumentar um mês beleza aí aqui agora o ponto importante a gente tem o IOD aqui que é uma palavra chave do Python pra retornar um gerador na verdade o que que significa significa que ao invés de retornar o valor direto ele vai retornar um gerador e o gerador ele tem ele é preguiçoso ele só executa na hora que é necessário ele não vai simplesmente alocar tudo em memória e vai sair processando tudo de uma vez só só na hora necessária então o que que isso significa pra gente que a gente vai gerar vai interar sobre esse loop aqui mas ele só vai disparar essa request na hora que realmente chegar a hora dele pegar e entrar em janeiro de 2015 na hora de entrar em fevereiro de 2015 uma coisa de cada vez beleza dentro dessa a gente tá aqui retornando esse gerador na verdade que é um formato request que é o mais importante objeto aqui do Scrapy e a gente tem na URL base que é que eu tô setando aqui em cima a gente vai dizer ó injeta esse ano e esse mês aqui dentro desses coaches beleza então aqui ele pega formata injeta o ano e o mês e a gente passa um callback que vai ser beleza chegou em janeiro de 2015 conseguiu acessar a página show entra agora nesse método aqui que eu tô te pedindo que é o extractogether.links é underscore links aí aqui agora ele vai seguir pra essa página e o que que acontece quando a gente pega e usa um callback ele vai esperar ele próprio a classe e ele vai passar uma response lembra daquela response que a gente tava usando lá no shell pra explorar a página e tudo então é exatamente o mesmo objeto então você pode simplesmente copiar e colar o código que você tava usando lá pra explorar isso aqui então aqui eu já tenho a minha colinha pronta pra mostrar pra vocês mas é exatamente o que a gente tinha feito lá eu verifico se tem outra página então aqui eu tô pegando as publicações mais antigas certo aqui eu tô fazendo um em cima de todos os links que eu encontrei que são os links dos diários e vem uma parte interessante aqui lembra que eu tinha falado que a gente queria usar os links pra poder pedir pro Scrap seguir eles então é essa parte aqui então nessa parte aqui ele vai pegar e vai criar uma nova request com o link que a gente pediu e vai dar um callback tipo vai amarrar aqui com esse outro método então aqui nesse extract gazet links a gente pode até dizer que tipo esse aqui esse método ele varre as edições do diário e esse parse aqui ele simplesmente passeia a edição do diário então enquanto um vai ver todos os links que estão disponíveis pra um diário o outro vai chegar na página do diário em si e vai capturar essas informações então agora eu vou mostrar pra vocês aqui como fica ah não faltou uma coisa beleza a gente tem o wild aqui e agora a gente tem o if another page que é existe esse publicações mais antigas se existe cria uma request pra ir pra próxima página e aí aqui vem um ponto super interessante que é a gente vai criar um request pra ir pra próxima página só que ela é exatamente a mesma página que a gente tá lidando agora que é a página de todos os diários oficiais e aí a gente fala pra ele entrar de novo no mesmo método como se fosse uma espécie de recursão então a gente aqui ó essa página publicações mais antigas existe? existe então volta pra cá de novo e aí ele vai ficar indo e voltando até você dizer que não existe mais beleza mas vamos voltar pro cenário onde a gente caiu na última página e o publicações antigas não existe mais o que que vai acontecer? ele vai entrar nesse self.parse aqui tá? beleza nesse self.parse é essa página aqui cadê? o self.parse vai entrar vai entrar aqui e aqui ele também tem a edição quando foi publicado e ele tem a coisa mais importante pra gente que é o pdf no querido diário o que importa mais é a data de início qual é o território e o pdf o link pro pdf vai ser a coisa que vai habilitar as buscas no futuro a extração do conteúdo desse pdf é a coisa mais importante então a gente encontrou a nossa coisa mais importante então a gente vai inspecionar aqui e aqui tem um código meio esquisito né a gente tem aqui um href tem aqui um baixar.php arquivo tá vamos ver o que que acontece ó a gente clica aqui e ele já baixa o negócio ele nem abre no navegador então a gente precisa descobrir o que que acontece com esse negócio bom quando a gente pega e usa essa abinha aqui network a gente vê o que que tá acontecendo aqui na request só que não aconteceu nada nem passou por aqui então pô como é que a gente descobre isso a triste notícia é muitas vezes a tentativa e erro né aqui a gente tem um arquivo php por exemplo que a gente poderia tentar abrir e explorar então como é que a gente faz isso a gente vem aqui na abinha sources e a gente tenta ver aqui o que que tá rolando tipo pdf conteúdos plugins aqui do wordpress é não sei se vai ser possível mas a gente tenta explorar o máximo possível isso pra ver se a gente consegue encontrar alguma informação bom pra encurtar a conversa e descobrir que na verdade esse esse essa url ela ela na verdade ela passa por aquele método php mas no final das contas ela é simplesmente isso aqui ó tá vendo esses dois pontinhos sinalizam que essa aqui essa esse arquivo ele tá numa estrutura de de arquivo relativa o caminho ele não tá absoluto ele não tá completo então o que que a gente pode fazer por tentativa e erro mesmo tipo simplesmente pegar esse aqui colar aqui pra ver se a gente consegue encontrar alguma informação será que vai dar certo? deu então então a gente já sabe aqui que a gente só precisa pegar aquele pedaço e colar no nosso domínio principal pra saber qual é o link certo do pdf e esse link aqui vai ser o link que a gente vai retornar pro querido já beleza fazer uma perguntinha manda a patti pires perguntou assim que aí eu aproveitei que você pegou já o pdf ali né ela falou no caso do diário oficial que utiliza ferramenta própria tipo o diário oficial da bahia ela acho que do estado talvez ela tenha se referido ela citou flash né acho que talvez aquele recurso aí ela como faz acho que ela pergunta bem difícil mesmo com certeza assim é bem difícil tem coisa muito cabulosa com flash javascript várias várias tretas eu nunca precisei fazer nenhum com flash mas tem outras alternativas tipo selênio combinado com com scrapay você usa uma extensão pra ele poder abrir o browser mesmo e ir catando lá os elementos o que é super lento mas mas funciona pra esses casos mais mais drásticos beleza aqui tem esse método o extract public url que é tipo eu tenho esse formato aqui e eu simplesmente transformo nessa url que eu mostrei pra vocês beleza bom entramos no parse e ele vai extrair aquela url pública ele vai extrair o horário né vai colocar no padrão também do 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 projeto e por fim que é a última coisa a gente vai dar um yield aqui no gazet que é o nosso objeto do diário oficial todo esse trabalho foi pra gente pegar e simplesmente ter esse objeto retornado e aqui a gente vai passar a data sendo que essa data tem que estar no formato do objeto do python mesmo né o daytime.date a gente a gente vai retornar o url lembrando que aqui a gente tá usando uma pipeline do scrapite pra poder fazer o download do arquivo né fazer a extração então a gente precisa retornar pra esse campo aqui file urls então a gente vai retornar dentro de uma lista porque ele vai ele pega esse pipeline é como se ele fosse ele é uma etapa né na verdade quando cada item vai chegando ele passa pelo pipeline e aí o pipeline vai falar beleza vou baixar esse arquivo pdf aqui vou verificar o checksum dele vou dizer qual é o caminho dele e por aí vai outra informação importante é se é edição extra ou não no meu caso eu não consegui até agora descobrir se Amélia Rodrigues tem uma edição extra do diário oficial ou não mas é importante por isso que tá aqui um to do pra eu pegar e fazer o território ed que é o que a gente setou lá em cima o poder nesse caso é o poder executivo e quando foi que ele foi raspado né que é aí você só precisa usar o daytime o tc now e esse é o nosso o nosso spider deixa eu ver aqui próxima etapa a gente já passou por isso aqui bom hora de abrir um um pull request mas antes eu queria na verdade contar uma uma coisa legal pra vocês com o com o arquivo do do censo do querido diário é possível olhar todos os os links que já foram cadastrados lá e que não tem um spider ainda então eu tava eu tava fazendo da cidade de amélia rodrigues deixa eu apagar aqui pra mostrar o que eu quero pra vocês eu tava fazendo esse implementando esse spider e eu por curiosidade resolvi olhar lá no 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 censo do querido diário no arquivo quais eram as as cidades né que tinham o mesmo domínio e por um acaso eu acabei descobrindo que muitas cidades tem usam o mesmo site eu falei com vocês da cidade de Itaparica por exemplo e Itaparica usa exatamente o mesmo site de Amélia Rodrigues o que é maravilhoso pra gente Itaparica porque a gente pode usar o mesmo código pra clalear várias cidades então aqui ele tem uma versão levemente diferente mas a gente consegue clalear da mesma forma né olhando o código e aí então eu resolvi fazer um um scriptzinho pra poder verificar se outras outras cidades usavam a mesma estrutura de Amélia Rodrigues então eu acabei descobrindo que mais de 30 outras cidades usam a mesma estrutura de código então o que eu resolvi fazer eu resolvi colocar isso aqui em um comum template base então eu implementei uma outra cidade por exemplo Serrinha a cidade Serrinha perto do lado de Feira de Centrão também então aqui vocês podem ver que elas são super o código é super parecido basicamente igual na verdade só muda as informações aqui da própria cidade mesmo e você pode adaptar por exemplo o dado de início essas coisas então o senso do querido diário ele é importante não só para você ajudar a cadastrar as cidades mas também ajudar a focar na cidade em spiders que vão abranger o maior número de pessoas ou o maior número de cidades bom a gente já está chegando aqui na reta final desse workshop que passou simplesmente voando e eu queria dar algumas dicas para vocês na hora de abrir o pull request a primeira é não esqueça de rodar o cspider do início ao fim e aqui por exemplo depois que o nosso que o nosso spider ficou pronto deixa eu ativar aqui porque eu acabei fechando a obra demais ops tem um ponto aqui na frente é entrar aqui no data collection a gente precisa antes de abrir um pull request rodar o nosso o nosso spider do início ao fim certo para isso a gente vai usar o scrapie crowd e o nome dele o nome que está aqui na classe em name por exemplo eu vou rodar aqui o de serrinha beleza e ele vai cuspir várias informações aqui das requests que deram certo que deram errado quais foram os dados que foram retornados ops ó scrapies not defined deu um problema em um outro spider que eu criei de exemplo aqui para mostrar para vocês eu vou simplesmente apagar ele porque não vou usar ele agora e executar de novo por que isso é importante porque a pessoa que vai revisar o seu código ele está confiando que você rodou o seu spider todo e confirmou que ele está funcionando aqui agora já está rodando certinho vocês vão ver que ele vai ficar mostrando várias informações aquele objeto que a gente criou o Gazette ele vai retornar em formato JSON para vocês verem um dicionário Python e aqui veja que ele que ele criou vários requests de todos esses meses aqui e aqui deu um erro bom aqui ele deu erro porque ele está dizendo que não é único porque eu já tinha rodado esse esse spider antes e ele já tinha pegado esses esses itens mas por exemplo aqui vocês podem ver como ele retorna o objeto então aqui a data os arquivos se é extra ou não o poder e o território ID no final vocês vão conseguir ver se deu erro ou não no caso aqui né ele vai continuar dando erro porque esses itens já estão no meu banco mas vai aparecer ó você conseguiu raspar sem itens deu erro em dois itens por exemplo então é importante rodar isso antes de abrir o request bom mencione isso que você resolve por exemplo você pode usar essas palavras-chave aqui do do github outra coisa é adicione descrição clara como se você estivesse explicando a alguém que vai assumir o seu código então por exemplo no meu caso eu ainda não descobri desculpa eu ainda não descobri se a Amélia Rodrigues tem uma edição extra ou não tá parecendo que não não tem edição extra então eu tenho que deixar essa informação clara no request porque um dia se alguém chegar e estiver usando a ferramenta e procurar será que a Amélia Rodrigues não tem uma edição extra o que que acontece aí a pessoa vai encontrar o meu request vai ver lá documentado o porquê não tem uma edição extra Amélia Rodrigues e a última coisa é fiquem tranquilos que os comentários virão tem várias pessoas super competentes trabalhando no querido diário e essas pessoas elas vão simplesmente dar alternativas pra você melhorar o seu código vão comentar como melhorar como deixar mais rápido como deixar mais legível então pra quem não tá acostumado a contribuir com uma pessoa é importante abraçar isso e entender que isso simplesmente vai tornar o seu código e você uma pessoa melhor bom e o bônus seria usa os dados do Censo pra descobrir isso que eu descobri como você pode desenvolver mais Spiders caso você não na verdade depois de você ter desenvolvido o Spider da Sociedade Natal fica aí o dever de casa e revisando vocês podem relembrar alguns dos pontos desse workshop no meu texto no meu blog aqui tá o link pra lá não esqueçam de usar as ferramentas pra desenvolvedores que é aquele inspecionar lá vocês podem observar o comportamento das requests na aba de network pode olhar o código fonte que às vezes dá pra ver de arquivo PHP de JavaScript às vezes tem também no Sources e vocês podem copiar o Expert ou o seletor lá Baby Steps sempre explorem um passo de cada vez usem bastante o Shell pra poder ir explorando a página tente explorar primeiro antes de desenvolver o Spider porque o código que eu tenho hoje nada mais foi do que o resultado de várias explorações que eu fiz e inspire-se no trabalho de outras pessoas vendas por request já abertos tem várias 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 spiders de todos os sabores que vocês imaginarem tem spider complexo tem spider simples tem spider que usa a mesma classe base tem de tudo e se você tiver alguma dúvida você pode sempre abrir um issue perguntar e tentar tirar essas dúvidas também com a comunidade uma coisa que eu não coloquei aqui mas também é importante dar uma olhada na documentação do Scrapi vou até adicionar aqui agora a documentação do Scrapi é super útil também é muito massa pra você entender por exemplo como selecionar determinados elementos como você pode habilitar o cache como você pode usar pipelines e várias coisas o Scrapi ele tem uma estrutura que é só dele pra poder pegar e organizar como vai ficar um projeto mesmo de raspagem de dados então você lê a documentação e fazer um tutorial vai te ajudar a se ambientar com isso bom é isso gente obrigada por terem participado eu gosto pra caramba do projeto do querido diário eu acho raspagem de dados simplesmente sensacional apesar de de às vezes ser bem bem difícil mas mas é uma coisa muito maravilhosa é massa do ponto de vista técnico de ser divertido mas também é massa a gente tá contribuindo pra uma coisa que vai com sorte deixa o Brasil um lugar um pouquinho melhor obrigada Paulo muitas palmas aqui pra Ana Paula muito obrigado Ana Paula pela sua apresentação eu nunca vi um tutorial tão didático pra falar a verdade foi engraçado que ano passado eu fiz um tutorial parecido com o querido diário no Coda e o projeto tava em outro momento tava mais complicadinho e eu também não tinha toda essa sua capacidade didática e esse ano foi muito melhor acho que se tiver alguém que participou ano passado comigo e tá aqui hoje eu acredito que vai concordar comigo muito incrível obrigada obrigada a vocês pelo convite obrigada a todo mundo que tá participando então é isso eu vou compartilhar algumas coisinhas o Paulo Bittar perguntou também sobre como é que tá a parte de extrair os dados então a gente tem um outro repositório no GitHub também que a gente tá falando essa parte de extrair os textos eu falei pra ele ali também na resposta que a gente vai disponibilizar uma API em breve em breve daqui pra dezembro no máximo a gente vai colocar todos esses arquivos que a gente já tem raspador tipo esse que a Ana Paula tava desenvolvendo no público pra todo mundo usar e além disso tô colocando também um link do Catarse aí no chat que é o nosso financiamento recorrente pra esse projeto então quem quiser compartilhar com as pessoas as pessoas próximas aí contribuem também fiquem fiquem à vontade tá bom engraçado eu tô mandando coisa no Catarse e tá aparecendo o nome pra mim aqui Cris Promoz não sei o que pode estar acontecendo mas é isso Ana Paula obrigado eu acho que a gente pode finalizar obrigado a todo mundo que participou em até 72 horas essa palestra estará disponível pra todos vocês lá no nos canais da Escola de Dados e eu agradeço muito aí a presença de vocês né obrigada tchau tchau tchau